Oi, tô chegando pra mais um vídeo do Eu Testei, o vídeo onde a gente faz comprinhas juntas nos sites de algumas marcas e lojas e ver como é que funciona. Será que a entrega é boa? Será que eles têm uma política de troca confiável? É fácil de achar os produtos? Pois bem, a gente hoje vai fazer todos esses testes com a dona Eudora. E devo dizer que vocês motivaram a escolha da Eudora pra marca desse mês, porque vocês ficaram pedindo pra eu comprar o Instance. E Lali, a boa provadora e devoradora de lavandas, claro, não resistiu a essa oportunidade, então a gente vai fazer juntinhos isso, tá bom? Lembrando que já tem um vídeo aqui do Eu Testei no canal, onde a gente testou o site da Avon e primeiras impressões de Musk Soft, Lavanda Light e Heastory. Então agora bora entrar aqui no site da Eudora. Como sempre, tem alguns critérios que eu gosto de levar em consideração. O primeiro é navegabilidade. É fácil navegar no site? E aparentemente sim, tanto que eles têm até aqui um guia de acessibilidade, o que é muito legal. É uma coisa que eu ainda não vi em outros sites, onde você consegue ter um acesso fácil, melhorar o contraste, no caso, pra pessoas que têm problemas de visão. E libras, isso é muito importante e é muito legal. Tem uma aba de ajuda, onde você fica sabendo formas de pagamento, trocas e entregas, trocas e devoluções, que é um dos nossos itens. Então bora olhar aqui como funciona a troca e devolução da Dona Eudora. Porque lembrando, até foi uma dúvida que surgiu no outro vídeo sobre o prazo. O PROCON prevê em lei que o prazo mínimo que uma loja, uma marca, deve oferecer, como prazo de troca e devolução do produto, o de 7 dias úteis. Então 7 dias é o mínimo, entendeu? Então pode ser que seja 7, pode ser que seja 14, pode ser que seja 30. Isso vai depender da política interna da empresa, mas é obrigado por lei que seja, sim, 7 dias. Aqui na Eudora, eles falam que a gente tem até 30 dias após a entrega, pra fazer a devolução de um produto que venha com defeito, e a gente não tenha constatado esse defeito logo que foi feita a entrega. Se você se arrepender também, você tem um prazo de entrega de até 30 dias pra fazer também essa devolução e pegar um produto de valor igual ou receber o seu dinheiro de volta. Então aqui ele fala como é feito isso. Se você se arrepender da compra, você pode entrar em contato com o saque da Eudora em até 7 dias corridos após a entrega, e aí receber as instruções de como faz pra devolver o produto junto com a nota fiscal e receber o produto igual, de mesmo valor, ou receber o valor em dinheiro. Muito legal. Eles também fazem estorno, então tem aqui a explicação. Achei bem completa aqui a explicação deles de como faz, melhor até do que a da Avon. Então ponto pra a Eudora no quesito navegabilidade e trocas e devoluções. O próximo item é como funciona a busca. Então vamos lá. O que eu quero é o Instance Lavanda. Já apareceu aqui logo de cara o que eu quero. Tem os três produtos da linha Instance, né? Tem o kit com o hidratante e o perfume, que tá R$ 77,98. Só o hidratante e o kit, que foi o kit do dia das mães. Eu quero é o spray perfumado, tá? Então vou comprar o spray perfumado deles aqui. O spray perfumado tá por R$ 39,99. Então vou adicionar aqui na minha sacolinha daqui a pouco. Vamos ver o próximo item da nossa lista, que é o quê? Informações sobre o produto. Será que a Eudora dá todas as informações que a gente precisa? Vamos olhar. Detalhes do produto. Descrição. Instance sabe. Você adora se cuidar e seu tempo é precioso. Tem que valer cada minuto. Por isso selecionamos ingredientes naturais intensamente nutritivos que agem em instantes, deixando sua pele perfumada do jeito que você gosta. Instance é cuidado no seu tempo. O instante spray corporal perfumado lavanda prolonga seus instantes de cuidado, envolve o corpo com a deliciosa e relaxante fragrância de lavanda e o exclusivo segredo de Eudora nesta linha especial. O exclusivo segredo de Eudora ajuda a manter a pele perfumada por mais tempo. A Eudora devia dar esse segredo para a Botifara, né? Benefícios. Fórmula que combina relaxante lavanda com notas de florais deliciosos. Reaplique quantas vezes quiser, não resseca a pele. Passou, secou, perfumou. Para sentir toda a leveza da lavanda, aporte no hidratante, né? Então eles indicam que você use o bórico ou o hidratante. O legal é que eles têm aqui os ingredientes, ponto também de novo para a Eudora. A gente lembra que na Avon não tinha os ingredientes e como muitas pessoas são alérgicas, é importantíssimo ter os ingredientes ali. A família olfativa só fala que a lavanda floral, ele pecou para mim no ponto de não descrever quais notas tem ali além da lavanda, que é óbvio. Mas, enfim, benefícios, ele repete aquilo que a gente já fez. Então vou adicionar aqui na minha sacolinha, ó. Vamos procurar uma outra coisa que eu quero, que é a manteiga corporal. Depois que eu tive zika, aqui já apareceu, manteiga corporal de karité. Depois que eu tive zika, a pele do meu corpo ficou bem ressecada. E aí eu tô sentindo que hidratante normal não tá funcionando muito bem, então eu vou experimentar comprar a manteiga corporal de karité pra usar. O preço tá bom, ele tá custando R$34,99 e aqui pela foto parece que é bem consistente, viu? Vamos lá ver as informações que tem. Fala assim, com manteiga pura de karité, ingrediente conhecido pelo alto poder de hidratação, a manteiga corporal repara profundamente as áreas ressecadas do corpo, deixando a textura da sua pele consistente, ultra hidratada, macia e perfumada. E tudo isso com um toque seco. Legal. Também tem a composição, o que pra mim é muito importante, porque vocês sabem, eu não gosto de hidratantes que contêm petrolato, no caso parafina líquida. Então, ter aqui a fórmula é legal. Um ponto ruim é que ele tem a parafina líquida, mas como a parafina tá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. É o quinto ingrediente, ela não está em grande quantidade assim na composição. Então, é uma coisa que eu relevo, se estiver entre os 5. Então, vou adicionar aqui. Ó, o pedaço do desodorante voltou para o normal. Eu vou olhar a fórmula do instante lavanda, para ver se também tem aquele negócio que eu esqueci, parafina. Isso. Instante lavanda. Vamos olhar aqui. Tem água, é o álcool que é o que faz secar rápido, glicerina, triglicérides, silicone, esse aqui, que eu não sei o que é, uma manteiga, o extrato de lavanda, ele tem a lavandula, ele tem o extrato da flor da lavanda, da folha, e ele tem a flor, a folha, e acho que deve ter o caldo também. Então, o cheiro deve ser levemente meio atalcado. E bem fresco. A composição do hidratante parece melhor do que o da manteiga. Curioso. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ah, uma coisa muito importante. Olhe sempre a avaliação das pessoas que compraram. Isso ajuda você a saber mais ou menos sobre o produto. O pessoal aqui está elogiando bastante o cheiro. Cheiro maravilhoso, um ótimo hidratante, fragrância e embalagem, cheiro suave, uma delícia para relaxar. Sim, recomendaria este produto a um amigo. Ele está saindo por R$37,99. Com... Vai dar o mesmo preço do que comprar o kit, né? Então, acho que eu vou comprar... O kit. O kit está R$77,98. Olha a minha calculadora. O outro é R$39,99. Mais R$37,99. R$77,98. É tipo assim... A mesma coisa, você comprar o kit ou você comprar eles em preço individual. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que você vai ganhar uma sacola se você comprar no kit. Não quero sacola. E... Eu vou fechar com um perfume que eu quero há um tempão. Que é o Auron Rubra. Deixa eu ver aqui. É... O que temos do Auron Rubra. Se o Auron Rubra estiver tendo um kit, vale a pena, ó. O Auron Rubra é R$124,00. O Alassan é R$22,00. É de R$100,00. A de R$200,00 é... R$42,99. Aí, você comprando o kit de dia dos namorados, que vem... Deve vir ele e a loção de quanto? De R$100,00? Deixa eu olhar aqui. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo provando amostras da Eudora que eu comentei que ele tinha sido o meu cheiro favorito, né? Vem o desodorante de R$100,00 e o hidratante de R$100,00. Ele sai por R$124,00. Ele sai pelo preço de você comprar só o perfume. Tá compensando. É, porque o perfume é R$124,00. Aqui você tá pagando R$124,00 pelo perfume com uma caixa e o hidratante. Vou comprar no kit. Deixa eu dar uma olhada só... Na composição dele. Pra ver se tem os ingredientes. É, aqui a gente já viu um leve pecadinho porque... Ah, apareceu. É, composição. Vamos olhar aqui. É, tem água, glicerina. Glicerina é ótimo porque hidrata bastante e é glicerina vegetal. Não tem... Não tem a parafina. Então, vale a pena sim comprar. Vou comprar o kit. Pronto. Vou tirar a manteiga. Porque a manteiga tem parafina. E a minha conta tá dando R$202,88. Vou finalizar. Deixa eu olhar aqui a minha compra. O valor dos itens foi alterado. Vou colocar... Já tô com o meu CEP aqui. Porque eu já tinha feito antes uma prévia. Prévia quanto dá. E eu tô ganhando frete grátis. Aí, já ensinei pra vocês. Antes de comprar, vamos sempre buscar no Cuponomia se tem cupom de desconto. Afinal, adoramos um bom desconto, né? Então, vamos aqui. Cuponomia Eudora. Já tá aqui. Eu sempre entro no Cuponomia pra ver os descontos. E aqui tem um cupom chamado Cuponomia20. Vamos ver se ele está ativo. Sim, funcionou. E aí, tá saindo por R$162,30 e frete grátis. Então, ficou o desodorante corporal perfumado de R$39,99 por R$31,99. O hidratante do desodorante corporal de R$37,99 por R$30,39. E o kit de dia dos namorados do Auron Rubri de R$167,89, que já tava mais barato por R$124,00, saindo por R$99,92. Prazo de entrega, sete dias. Pronto. Vou fechar aqui o pedido. E aqui já apareceu o meu cadastro na Eudora. Agora eu vou fazer o quê? Vou pagar e volto pra contar pra vocês quando os produtos chegarem, tá bom? Oi! Voltei pra mostrar pra vocês os produtos. Sim, eles chegaram, o prazo era até o dia 12, dia dos namorados, mas eles já estavam disponíveis pra entrega desde o dia 9. Aí tentaram fazer uma entrega, só que tinha muito pedido, não conseguiram concluir as entregas e aí jogaram pro dia 10. E aí no dia 10, logo cedinho, eles entregaram. Inclusive foi engraçado porque eles trouxeram numa caixa desse tamanhico, assim, e eu achei que só tivesse vindo dois itens. Abri logo na cara, assim, do entregador, mas não, veio tudo. Então, na base veio essa caixa, que é a caixa de presente do kit do Auryn. E aí em cima veio o hidratante e o Body Splash da linha Estância Lavanda. Eu já testei o Body Splash e já senti o cheiro do hidratante. O hidratante eu gostei mais do que o Body Splash. O Body Splash eu achei que sim, tem um cheiro que, assim, lembra lavanda, mas não seria um Body Splash de lavanda. Pra mim seria um Body Splash genérico com algo de lavanda. Por quê? Porque quando esse Body Splash descansa na pele, você não sente mais lavanda, você sente algo cremoso, mas nada de lavanda. E durante a evolução dele, assim, cara, ele passa por tantas facetas que chega a deixar a gente, assim, um pouco confuso, sabe? Se eu estivesse analisando de um teste de cego sem saber que era um Body Splash direcionado pra lavanda, eu diria assim, nossa, gostei bastante. Mas, nada a história de ser de lavanda, nossa, não sei o quê, é destaque pra lavanda, nananã, eu não gosto de muito não. Talvez eu até dê pra minha mãe e fique só com o creme, mas vou testar. E aí veio o kit, né, o kit do Aurium, que eu ainda não abri. Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse daqui eu abri, porque, né, é só assim, então você tira e tal, você sente a fragrância, a textura. Realmente ele seca rápido, como o pessoal falou, mas é porque tem álcool, tá? É o álcool que ajuda esse hidratante a secar mais rápido. Se eu conseguir fechar, né? A secar mais rápido na pele, quando aplica. Aí não tem parafina líquida. Aí eu comprei o kit do Aurium, mais um hidratante. Esse daqui eu não abri, porque ele tem lacre e eu só abro quando eu vou usar. Então eu não vou tirar o lacre pra não estragar, tá? Porque tem prazo de validade também pra depois de aberto. Então, não vou abrir, mas sei que ele também tem, ele também não tem parafina líquida. Então foi por isso que eu escolhi, gostei. E o perfume, o Aurium Rubra, ele ainda tá fechado, porque eu tenho uma amostra. E foi através dessa amostra que eu comprei. Não abri ainda, porque eu quero gravar um vídeo de comprinhas, abrindo todos os produtos que eu comprei. É, por isso que ele ainda tá fechado. Mas eu sei o cheiro dele, é um cheiro bem gostoso. E eu comprei ele porque eu acho que ele lembra um pouco o Polinésia Aslan Tiaré da The Bar Shop, que eu adoro e aí eu quero fazer essa comparação dos dois juntos e resenhar pra vocês. E também, claro, como eu gosto muito de Tiaré e ele tem Tiaré, é uma alternativa pra quando eu quiser usar, sim. Gostei, achei que eu adoro a entrega bem rápido. Só não gostei do modo que veio, que a caixa veio bem achatada. Não mostrei a caixa pra vocês porque eu meio que criei um cantinho da desinfecção dos produtos. Então, limpei, borrifei álcool na caixa antes de abrir a caixa, borrifei coisas nos negócios, depois eu tirei as coisas e joguei a caixa fora, tá? Mas gostei, achei que foi rápido, foi bem atencioso e jeitoso, tá? É isso, se você gostou de mais um vídeo e eu testei, comenta aqui, deixa seu joinha e deixa a sugestão de sites e lojas pra eu testar se vale a pena comprar, como é a entrega e etc, tá bom? Beijos e tchau!